primeiramente o que eu prometo é luta eu não prometo sucesso galera do bonde do roliço do braço grosso só água pô vocês estão sem noção é como é que vocês chegam para mim e aí muralha meu irmão queria uma dieta mas é o seguinte pô eu não queria perder o braço não queria perder o volume do braço meu amigo você é roliço isso no seu braço nada mais é do que água e gordura se a gente fazer uma dieta aí esse tem os 55 de braço com um mês vai para 15 porque só gordura e água meu amigo você é do bonde do roliço você é um gordo disfarçado você tá me entendendo se liga